Oi, oi, gente! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai e, como prometido, estou postando esse vídeo hoje. Hoje começa a Black da Zara. E, gente, lá no aplicativo começa hoje, tá? Nas lojas, só amanhã, sexta-feira, dia 24. Foi uma decepção, confesso, vou logo dando esse spoiler aí do vídeo, tá? Não entrou muitas opções de peças, né? Mas eu já tinha avisado a vocês que não tinha grandes expectativas para essa Black Friday. Eu avisei a vocês no outro vídeo que eu fiz o primeiro dessa série de dicas para a Black Friday, tá? Mas vamos falar sobre o que dá para se aproveitar dessa Black da Zara. Meninas, esse vídeo não vai ter, assim, muita edição, tá? Eu vou fazer um vídeo bem real, porque, na verdade, hoje de manhã eu pensei que nem fazer mais esse vídeo. Porque muitas meninas, ontem mesmo, quando eu avisei, ontem à noite eu já avisei lá na comunidade e no Instagram. Se você não me segue, me segue por lá, porque você fica sabendo de primeira mão tudo que está se atualizando de promoção e estão botando por lá, tá? Então, ontem já avisei, algumas meninas já comentaram lá no post que eu fiz na comunidade que foi uma decepção, que não entrou muita coisa do que estava pensando em comprar. De fato, gente. Não entrou muita coisa que estava no meu carrinho de favoritos. Porém, principalmente aquelas peças assim, que eu imaginei que ia entrar, porque o ano passado entrou. Aquelas camisas de 100% linho, né? Porque eu comprei a minha o ano passado na Black Friday e eu jurava que ia entrar esse ano e não entrou. As calças de linho 100%, né? Que era uma possibilidade de entrar rara, mas eu tinha expectativa que talvez entrasse, também não entrou. As calças de alfaiataria da Zara, aquelas de cinto, que eu gosto muito, também não entraram. Então, eu vou fazer aqui um apanhado do que entrou, que eu acho que vale a pena, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, aproveita. Mesmo que não seja, assim, algo tão proveitoso essas compras, mas curta esse vídeo. Ajuda aqui a colega, tá? Para que esse vídeo seja curtido, entregue para pessoas e espero, de alguma forma, conseguir ajudar vocês nessa escolha, tá? Não é porque está barato que você vai ter que comprar, gente. Você pode sair ilesa dessa Black Friday em relação à Zara, tá? Se não tem nada que tem lá que te agrada, não compra, tá? Faz uma compra assertiva, valoriza o dinheiro que você tem, tá? E não se... não se... não te importa muito com isso, porque dia 25 de dezembro tem saldo da Zara. Aí sim, eu acredito que vão ter muito mais itens, tá? E descontos que a gente já sabe, né? Que vão aumentando. Então, vamos lá. Eu estou com outro celular aqui, né? Porque o meu mesmo eu estou gravando. E vou mostrando aqui na tela, tá? As peças. Vamos lá, gente. A Black Friday da Zara entrou com 40%. Eu tinha dito que entre 35% e no máximo 40%, né? Se confirmou, foi 40%, tá? Esse ano. A lista saiu ontem à noite, né? Foi bom porque a gente já foi dormir, já decepcionado. É melhor... Notícia ruim é melhor a gente saber logo, né? Pelo menos eu sou assim. Então, vamos lá. Entraram nas categorias. Praticamente todas as categorias. Não todas, mas quase todas, tá? Blazers e jaquetas. Vestidos. Camisas e blusas. Tops. Camisetas. Tricôs. Calças. Jeans. Bermudas. Saias. Sapatos. Bolsas de perfumaria. E praia. Não entrou muita coisa de acessório, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Pelo que eu dei já uma olhada desde ontem, que eu venho olhando essa lista aí, tentando caçar coisas, tá? Mais um detalhe importante de dizer a vocês. Quando você entra aqui no aplicativo, você já vê lá a paginazinha do Special Price, tá? Muita gente teve dificuldade, disse que não estava conseguindo. Então, você faz assim, ó. O perfil, né? Da Zara aqui, o aplicativo. Você vai passando. Vai passando. Ai, gente. Aqui. Tá vendo? Isso aqui já é. Você já clica aqui. Ele já vem aqui para as categorias, tá? Aí, o detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Que aqui embaixo tem Special Price, que é essa aba de preços menores que a Zara tem trazendo um ano todo, vamos dizer assim, né? Já faz alguns meses que essa lista de itens, como se fosse assim, itens que estão em promoção dentro da loja, tá? Itens da coleção que estão em promoção. E o que eu percebi? Que eles atualizaram essa lista. Então, tem alguns itens nessa lista que estão valendo a pena, mais até do que os próprios itens da Black Friday, tá? E são itens que você já pode comprar agora. Ou seja, você não vai ficar preocupada de quando dá 9 horas da noite, né? Que é a hora que vai liberar lá. De você perder, né? Porque o povo está comprando antes, né? Como sempre. Que é uma coisa que me deixa chateada. Se vai baixar porque você vai comprar antes, eu não entendo. Mas tudo bem, né? Sei que tem pessoas que não querem ficar sem. E isso é uma coisa que eu queria falar aqui com vocês, gente. Por experiência, assim, profissional, né? Porque eu sou formada, se você não sabe, eu sou formada em administração. E existem estratégias de vendas que elas despertam desejos nas pessoas, né? A maioria delas, se não todas. E a escassez é algo que nos desperta muito. Você vai numa loja, por exemplo. Você vai no supermercado, tem lá uma prateleira de promoções. Se você chegar nessa prateleira e tem um item lá, vamos lá. Sabão em pó. Tem dezenas de caixas de sabão em pó que estão na promoção. Estão com preço bom, tá? Muito abaixo do que está nos outros supermercados. Mas tem muitos itens. Você é o tipo de pessoa que vai lá e garante logo tudo? Ou você é o tipo de pessoa que, ah, tem tanto aí, depois eu venho buscar? Tem muitas caixas, ok? Aí vocês me respondam aí. Segunda situação. Você chega nesse mesmo supermercado, tá? Promoção lá do sabão em pó. E só tem uma caixa com tipo 10 itens. Você compra logo os 10 itens para... Sabe que não vai ter... Porque pelo visto não vai ter mais. Só tem aqueles 10 itens ali. E você vai logo garantir para não ficar sem. Ou você... Para você tanto faz, levar ou não levar. O que eu quero dizer com isso? A estratégia de ter poucos itens nesse saldo... Nessa Black Friday da Zara. Ela tem uma coisinha por trás que muitas vezes as pessoas não percebem. Se tem um item que você queria e ele não entrou nessa lista com preços menores da Black Friday. Se você quer muito esse item e tem medo de ficar sem... Você vai comprar ele mesmo assim com preço cheio. Então... A Zara... Eu não vou dizer infelizmente não. Porque ela tem o seu mérito. Mas ela tem um poder de marketing. Que é muito sutil. Que as pessoas não percebem. Acho que a Zara não faz parceria com o influenciador. Mas ela tem um poder de marketing muito grande. Então... Ela não põe muitos itens. Porque sabe que tem coisas ali que a pessoa queria tanto. Que pode estar o preço que a pessoa vai comprar. Então... Liguem-se nisso, tá gente? É algo que fica ali nas entrelinhas. Mas eu acho importante trazer. Porque eu gosto sempre de trazer coisas inteligentes para vocês. Ensinamentos. Coisas que agreguem na vida de vocês. Às vezes são coisas que estão ali na nossa cara. Mas a gente não percebe a estratégia que tem por trás. Vamos lá os itens. Eu vou falar, gente. Das categorias que eu achei que tem mais coisas interessantes. Vamos lá. Camisas. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando as camisas que eu tenho. Que valem a pena investir nos saldos. Na Black Friday da Zara. E o que foi que entrou dessas camisas? Aquela camisa minha setinada marrom entrou. É uma ótima opção. Ela está com preço bom. E assim, é uma peça que eu... É uma peça que se eu não tivesse, eu investiria. Ela entrou só na cor marrom e na preta, tá? Então, são peças que assim... São poucas peças que estão aí disponíveis. Mas essa é uma que assim, eu indico. Se faz parte do teu estilo, se você gostou. Se vai agregar no teu guarda-roupa. Essa daí. Pode confiar que seria uma compra ótima, tá? Então, ela entrou no marrom e no preto. E as calças que eu também fiz um vídeo aqui. Recente, lá esses vídeos últimos de Recife. Tem um desses provadores. Que eu provei a camisa marrom e a calça que faz o conjunto. Então, o conjunto está na promoção. Então, com um preço bem melhor. Com 40% de desconto. Então, essa é uma peça que acho que vale super a pena. Uma outra peça de camisa que eu acho que vale a pena. Essa camisa oversized rústica. Ela tem uma texturazinha no tecido. Se vocês forem passando as fotinhas. Eu vou deixar uma foto bem grande, assim, bem próxima. Para vocês verem. Ela é uma camisa 100% algodão. Está nas cores azul. E nesse cru. Esse é um areia, um cor de areia. E está linda essa camisa. Está com um preço bom. Está com R$137. E é uma camisa 100% algodão. Então, assim. É uma outra camisa que eu acho legal, tá? De se investir. Aí, o que aconteceu? Eu falei sobre os Special Prices, né? Que são esses preços especiais que já estavam já há alguns meses. E neles entraram umas camisas. Por exemplo, entrou uma camisa de viscose. Estilo essa da marrom, tá? Que é a que eu tenho. No verde e no rosa, tá? Que não estavam até ontem. Essas camisas não estavam no Special Prices. Eles atualizaram ontem essa lista. Eu vi hoje de manhã. Ontem não estava. Porque essa é uma camisa que até estava nos meus favoritos. Por ser a camisa que eu já conheço. Que eu sei que é boa. É uma cor que não, talvez, eu não vá usar muito, né? Não é muito usável. Porque é um verde, assim. Um verde lima. Mas é uma camisa que está muito bonita, tá? Então, assim. No Special Prices, ela está por R$179. E na Black mesmo, ela está por R$167. Então, está um preço muito próximo. Acho que vale a pena. Outra lá do Special Prices, que eu acho que está valendo super a pena. É essa camisa Cropped. Em linho. Ela é 100% linhosa, essa camisa. Essa verde, está muito bonita. Eu acho que ela vale super a pena, gente. Pelo preço que ela está, R$179. Ela era R$269. R$269, tá? E está por R$179. Então, acho que está valendo super a pena. E é 100% linho. Algo que é para a vida inteira. É uma cor. Uma cor bonita. Uma cor verde. Eu achei lindíssima essa camisa. Acho que vale super a pena essa camisa, tá? Ó, gente. Sinceramente, de camisa da Black Friday, para mim, são essas duas. Esses dois tipos de camisas que estão valendo a pena, tá? Tem outras que tem o algodão, tudo. Mas, assim, acho que para mim estão valendo mais a pena. São essas, tá? Vamos lá agora para outra categoria. Jeans. Jeans não é uma coisa que está valendo super a pena. Jeans. O modelo Monfit. Ele está por R$157. Achei um ótimo valor. Porque essa calça. R$167. A Monfit está por R$155. Essa calça é R$259. E tem, assim, uma numeração. Umas lavagens boas. Mas, só um detalhe, é que essa Monfit não é tipo a que eu tenho. Essa tem elastano, tá? Se isso faz diferença para você, preste atenção nisso. Por isso que talvez ela abaixou mais. Porque ela tem elastano. Não é aquela tradicional Monfit 100% algodão, não, tá? Isso é algo importante. Porque eu já comprei uma calça da Zara, assim, que ela tinha 1% de elastano. E quando chegou, foi tanto elastano que eu devolvi. Eu não gostei, tá? Então, por isso que eu estou dizendo isso a vocês. Tem uma calça também, que é um modelo bem tradicional. Que é o DeMarine. Que também entrou. Só que ela entrou só numa cor cinza, tá? É uma cor que não é muito usável, tá? Mas, ela também está com um preço bom R$167. Tem pessoas aqui... Já teve seguidores que disseram que gostam muito desse modelo. Então, achei interessante trazer que está com um preço legal. Outra calça jeans que está valendo super a pena. São essas calças bags, tá? Que ela tem essa cinturinha um pouco clochar. E é um modelo super legal, super confortável. Um jeans mais molinho, mais confortável. E é um tipo de calça que eu acho que dá para você usar bastante no seu dia a dia. Não diria no trabalho, mas talvez até no trabalho. Isso é um trabalho mais informal, tá? Outro tipo de calça jeans... Tem umas calças jeans retas, que estão aqui. Reta, midi, rise, long. Só que, para mim, ela tem uma cintura média. Não é... É, tem cintura média. Não é algo que me agrada. Então, assim... Eu não investiria por ser cintura média. Eu só gosto de calça cintura alta. E tem uns outros modelos que tem rasgos, lavagens que não são tão clássicas assim. Aí, para mim, já não vale tanto a pena, tá? Outra categoria que eu acho que essa está valendo a pena, tá? Também está valendo a pena. Alguns itens, eu acho que até mais itens do que as outras categorias que eu falei até agora. Um detalhe, gente. Se você... Se tem... Se na sua... Como eu falei lá no outro vídeo. Se entrou alguma coisa que já estava nos seus favoritos. Ótimo. Você quer ver o caimento. Vai e recorre aos vídeos. Porque tem muita coisa que entrou que eu provei nos provadores. Então, assim... Coincidentemente, eu consegui provar algumas... Muitas dessas peças aqui, tá? Voltando ao assunto aqui das... Dos blazers, tá? Eu provei esse blazer de linho no azul clarinho. Um blazer cropped. Lindíssimo. Esse blazer era R$479, tá? Por R$287, valendo demais. Demais, demais, demais. Muito lindo esse blazer, tá? Outra peça que eu também provei. Essa jaquetinha básica de linho. Que ela é forrada. Tem um tecidozinho... O forro dela, o tecido dela por dentro. É uma listrinha lindíssima. Eu provei também num desses provadores. Então, assim... Entra lá na playlist de provadores ARA. E assiste esses vídeos recentes. Porque aí vai te ajudar a decidir se vale a pena ou não. Porque você vai ver no caimento se você não conhece a peça. Porque outra coisa. Tem muitas dessas peças que não tem mais na loja. Então, assim... Se você vai querer enfrentar aquele... Aquela confusão, né? De black flag em shopping, né? Amanhã. Aí, tudo bem. Se você gosta, tá? Se você tem paciência. Mas não é garantido que todas essas peças que estão aqui no aplicativo estejam na loja. Já consultei algumas. Pra ver se tem em Recife ou em Salvador. E não tinham, tá? Então... Já é um aviso aí pra vocês. Então, essa camisa tá valendo super a pena. É uma jaquetinha. Ah, daí a gente tá no calor. Mas você, gente... Vai comprar uma peça inteligente. Que você vai usar já, já no outono e inverno, né? Pensa nisso, tá? Eu não gastaria meu dinheiro comprando tendência e liquidação. Eu já falei isso a vocês. Eu opto por peças mais clássicas, tá? Essa peça aqui. Eu acho que ela é uma peça clássica. Que não tem em moda. Se você gosta, é tipo uma jaqueta, né? E achei, assim, ótimo. Um ótimo investimento. É um investimento porque ela não ficou assim tão barato. É 40%. Ficou 2, 2, 7. Mas eu acho que é uma peça pra vida, tá? Outra peça foi um blazer. Que eu também provei esse blazer. Esse daí já não foi nos provadores de Recife. Foi de Salvador. Aí você já vai descendo mais. Tá? Vou deixar algumas sugestões. Porque não dá pra deixar a sugestão de todos os vídeos. Mas tem playlist completa. Prova dosada. Você lá vai ver todos. Esse blazer. Um blazer risca de jeans no bege. Ele é um conjunto com uma bermudinha. Entrou tanto o blazer na promoção como a bermudinha, tá? São peças que pra mim estão valendo super a pena. Um blazer. É um blazer clássico. Ele saiu de 559, tá? Pôs 335. Tem uma ótima composição, tá? É polieste, viscose e elastano. Mas tem bastante viscose. 34%. Então pra mim vale a pena. Eu não gostei tanto do caimento do short. Vocês vão ver que eu provei ele. Vocês vão ver exatamente o caimento. Mas foi em mim, né? Pode ser que em você fique bem, tá? Outra, é... Entrou também uns blazers. Um blazer aqui que eu achei lindíssimo. Um blazer reto azul marinho, tá? Tem ele no azul marinho e tem ele no cru. Tá lindíssimo esse blazer. Esse blazer também tá com uma composição boa. Também a mesma composição, tá? É um blazer bem básico, reto. Aquele blazer clássico pra você ter no seu guarda-roupa. Que eu acho que agrega bastante. Se você gostar de blazer, né? Isso é uma peça que faz diferença no teu guarda-roupa, tá? Tem um tipo de blazer que eu acredito que eu não provei aqui no canal. Não tenho lembrança. Que ele é um conjunto blazer com calça. Que ele tem uma parte acetinada aqui em cima. Esse blazer também entrou no saldo, tá? Entrou para esquina cor... Não, tanto no preto como no rosa. E também no... Eu tô vendo o preto aqui só. Só tô vendo o preto, tá? O blazer preto que tem a lapela de cetim. Ele saiu de 479 por 287. É um blazer bonito, tá? Eu acho que ele... É um blazer que vale a pena. Se você usa, né? É esse tipo de peça, lógico. Obviamente, né? Continuando, gente. Vamos agora para as calças, tá? As calças, pra mim, foi a minha maior decepção. Porque aquelas calças de cinto não entraram nem as coloridas. Então, só nos saldos mesmo. Nem aquela outra... Aquele modelo que eu tenho do Cosmas deslocado também não entrou. A de 100% linha também não entrou. Então, assim... O que entrou, né? Como eu falei, o parzinho dessa calça da camisa marrom que eu tenho acetinada. O parzinho dela entrou como calça, tá? Entrou a calça... O par... O conjunto, né? A calça do blazer que tem a fita de cetim, né? A lapela de cetim. Ele tem uma fita de cetim na calça, tá? Entrou o branco e o preto. São cores básicas, clássicas, né? Se você tá precisando de uma roupa assim mais arrumada pra ter, ele tá valendo a pena, tá? Essas duas... Essa calça, tá? Outra calça que entrou é aquela que tem... É uma calça clássica da Zara que tem as costurinhas aqui na frente. Vou deixar a foto aí pra vocês verem. Só que entrou nas cores candy colors, né? Azul, rosinha e verde, tá? Não são cores que eu acho tão legais pra compor muitos looks, mas entraram, né? Se você gosta. Entrou essa outra calça, uma calça fluida, que eu já provei essa calça aqui em Provador, tá? Eu acho que foi lá nos de Salvador. Dá uma olhadinha. Vai descendo pra olhar. Que também é uma calça que eu acho que tá valendo super a pena. Essa calça era 259, tá por 155. Uma calça mais fluida, um tecido mais leve. Ótima pro verão. Pra você usar no seu dia a dia. Dá pra usar à noite, combinado com salto, uma blusa mais elaborada. Então, assim, é uma calça que eu acho que também tá valendo a pena, tá? Ela só entrou em duas cores. Verde e um beijinho. Tricô. Na categoria de tricô, aí entra a blusa, aí entra alguns vestidinhos de tricô. Então, assim, se você tem alguma viagem pra fazer, se você vai passar a réveillon na praia, gosta desse tipo de peça, tem alguns vestidinhos que eu acho que tão valendo super a pena, tá? Não é o tipo de vestido que eu gosto, que eu tenho, que eu uso, tá? Mas tem alguns aqui que tão bonitos. E eu acho que, por ter reduzido esse preço, valem a pena, tá? Vou deixar alguns exemplos aí na tela. Não tem nenhum específico, porque o vestido que eu queria não entrou. Então, assim, fiquei muito decepcionada. Mas vou esperar pros saldos, tá? E tá tudo certo. Então, tem alguns vestidinhos que eu achei legal. Tem uma blusinha de listras que eu provei num dos provadores recentes. Aquela blusinha sem manga, tipo polo, só que sem manga de listrinha. Ela entrou, tá? Mas são peças, assim, que não vai fazer tanta diferença na sua vida, né? Então, avalia aí se vai valer a pena pra você. Bermudas, gente. Outra categoria são as bermudas. Como eu tava falando, eu provei uma blusinha de listras. Então, eu vesti com essa blusinha de listras um shortinho off-white, que ele tem uma cinturinha clochar. Ele entrou, tá? No saldo. Então, é um shortinho bom. Eu achei um shortinho legal pra se investir, tá? Outro short foi o par daquele blazer risca de giz, que eu já comentei, né? Tem um outro short. Um short clochar, tá? Que eu também achei legal. Ele saiu de 229 pra 137. Acho que tá um bom investimento. Ele tem na cor bege e no azul marinho. São shorts bonitos. Mas não são shorts tão curtinhos. Eu acho que são bons shorts, tá? Entrou o short saia do blazer de linho. Azul claro. Mas que eu provei e achei curto demais. E olha que eu provei o G. Mas se você gosta de coisa curta, é uma boa opção levar o conjunto. Ela vai ficar bem bonita. Assim, de shorts foram isso, gente. Outra coisa que pra mim tá valendo a pena. Vamos lá pras bolsas, tá? Eu tinha comentado no vídeo que eu já tinha falado aqui sobre Black Friday. Que tem algumas coisas, bolsas na Zara, que valem super a pena. Se tivessem entrado na promoção, né? Se fosse entrar na promoção. E entrou umas clutchs lindíssimas, tá? Tem essa bolsinha que ela é toda no strass. Como se fossem uns cristais mini brilhos, assim. A prata e a preta tão lindas. Então, se você tem uma festa pra ir fim de ano, né? Formatura até o ano que vem, né? No início do ano sempre tem formatura, casamentos. Então, é uma bolsa que tá lindíssima. Ela era R$ 3,79 e tá por R$ 227. Acho um bom preço. Se você não acha, assim, com tanta facilidade, bolsas desse tipo, nesse valor, tá? Tem umas bolsas estilo palha, né? Bauzinho, também tão lindas, tá? Tem dois modelos lindos. Vou deixar aí pra vocês. Ainda é facarinha, mas, assim, eu acho que vale a pena. Eu acho bolsas bonitas que dão um efeito bonito, assim. Tesses looks agora de verão, tá? Calçada, gente. Entrou vários mocassins, né? Na promoção, tá? Então, esse modelinho, primeiro aí bicolor, no marrom, com um off, um branco. Acho que é off. E tem esse tassel em cima. Tá com preço bom. Só que, assim, esse sapato não é de couro. Eu provei esse sapato em loja. Achei ele muito duro, tá? Mas aí, cadê a você avaliar se você gosta desse modelo? Eu vejo várias meninas já vi com esse sapato. Achei ele bonito. Eu só não achei confortável, tá? Tenho que dizer a verdade aqui pra vocês. Essa sandália estilo gladiador também entrou, que era caríssima. 600 reais. Também provei essa sandália em loja. Achei, não gostei dela no meu pé, tá? Não é uma sandália que eu compraria, não. Mas ela tá com preço bom. E por ser de couro, né? Não é que ela tá com preço bom, mas ela teve uma boa baixa. Ela é 600 para 300. Teve uma diminuição, né? Quase de 40%. Representou muita coisa. Porque o valor dela já era alto, tá? Tem algumas sandálias de salto. Tem alguns de lean bag também. Tem um lean bag que eu provei, inclusive, em provador lá de Recife. Que tem um salto quadrado. Ele tem como se fosse um tweed na frente. É muito lindo e confortável esse sapato. Ele tá 161 reais. Acho que tá valendo a pena. Você tá precisando aí de sapato para trabalho. Se eu trabalhasse de salto, assim, eu compraria. Esse sapato tá lindíssimo. Tem algumas botas, mas reprovadíssimas. Não gostei de nenhuma delas. Tem aquela papete enorme que tem no Avinho. Só que a Avinho não entrou, né? Só entrou a preta e a jeans. Gente, mesmo na promoção, eu ainda não comprava essa papete. Só se fosse a Avinho e ela tivesse, assim, uns cento e poucos reais. Mas por 420, eu não dou, tá? Eu acho que ainda não vale, tá? Tem aquele sapato, gente, que é Steepen Lick Bag. De slim bag. De silicone, né? De... Como é? É, de silicone. De plástico, né? Aquele sapato de plástico. Que tem umas aplicações de brilho em cima. Assim, pra um efeito, numa festa à noite, ele é bonito. Ele saiu do 479, que eu acho caríssimo, pra 287. Mas, confesso que eu não investiria em sapato de plástico. É um sapato que vai amarelar, tá? Mesmo ele guardado. No algodão, num papelzinho, num saquinho. Mas ele vai amarelar. Então, assim, é algo que eu não acho que vale a pena. Entrou um mocassim. Que eu acho que ficou um preço bom. E esse mocassim é de couro, tá? Vou deixar aí pra vocês. E, gente... Foi isso. É... As outras peças, não achei, sabe? Aí, entrou umas sandálias de couro. Que, assim, também sai daquele preço de 600 por 300 e pouco, né? Um preço já bem alto. Então, gente... De sapatos foram essas peças. O resto, assim, da categoria que tem aqui, é os tops. Umas blusinhas básicaszinhas que vai... Não... Pra mim, não vale a pena investir, tá? Camisetas. Pode ser que tenha alguma coisa, mas... Eu não ia comprar camiseta num saldo... Numa Black Friday, não, tá? É a minha opinião. Eu prefiro investir em peças mais caras que eu não pagaria esse valor no preço normal, tá? Que não tem muita opção, como eu tô dizendo a vocês, né? Aí, entrou algumas saias... Mas eu não tô usando saia ultimamente. Mas entrou algumas saias que eu acho que vale a pena, tá? É... Entrou essas saias longas, né? Essas saias longas, assim, bem verão. Como essa aí, ó... Que tem esses bordados, tá? Pra mim, ainda tá cara, mas entrou, né? Tem que... Eu quero admitir que ela entrou. Entrou uma saia midi de linho também. Essa daí é 100% linho. Então, se você gosta também, eu acho que vale a pena. Entrou essa outra saia com bordados. Tem aqueles espelhinhos que eu digo que é bem cara de peças de ano novo. Então, se ela já tá mais barata, também pode ser que vale a pena, tá? Na minha avaliação, foi assim, uma Black Friday, como eu falei, né? Poucos itens. Agora, o desconto eu achei bom. Agora, não tem muita opção, tá? Então, assim, cabe a você avaliar. Se tem... Eu sempre penso assim. Se tem algo que eu já queria, eu vou comprar, né? Mas, se nada que eu queria entrou, eu não vou comprar só por comprar, tá? Então, tem uma dessas peças aí, que eu já queria e ela entrou. Só que uma hora ela parece que tem estoque, outra hora parece que tem estoque. Daqui pra de noite, eu vou ver se essa peça continua lá, pra eu tentar comprá-la. Se não, se eu comprar, eu trago aqui no vídeo de comprinhas, depois, né? Mostro a vocês. Mas, gente, é isso. A Black Friday, achei fraca. Achei poucos itens. Achei o desconto bom, mas achei poucas opções, como eu falei. Mas dessas poucas, acho que eu acho que vale a pena. Eu trouxe aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha ajudado vocês a despertarem e terem mais atenção na hora dessas compras, gente. Não entra nessa nóia de ter que comprar só porque tá dizendo que tá barato, né? É muito importante você já vir olhando o preço das coisas. Eu sempre falo isso aqui a vocês. Pra vocês não entrarem numa furada. E só gastar dinheiro e não usar essas peças, ficarem lá encostadas. Vocês viram que não entrou nada de brilho, né? Que eu pensei que ia entrar alguma coisa, uma coisinha ou outra de brilho, mas não vi nada interessante. Pelo menos pra mim, não vi. Também não ia comprar mesmo, porque eu não gosto dessas peças assim de brilho. Não faço como uma coisinha ou muito mais. Então, esse foi o vídeo, tá? Conta aqui pra mim o que você achou dessa Black Friday da Zara. Se você tem alguma coisa que você vai comprar, se você conseguiu garimpar e achar algo que realmente vale a pena, tá? Vai que coincida com as peças que eu trouxe aqui pra vocês. E, gente, daqui a um dia a mais, daqui a pouquinho, daqui a um mês, vem os saldos de Dezembro da Zara. Então, se tem alguma coisa aqui que você queria que não entrou, espera. Que em Dezembro vai entrar, tá? Então, a gente tem Dezembro pra comprar, tem Janeiro todo, que as lojas todas também vão voltar a ter outras promoções, que eu acho que valam mais a pena, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Conta pra mim o que você achou desse vídeo e o que você tá achando aí dessa Black Friday. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.